Boa noite, amor Meu grande amor Contigo sonharei E a minha dor Esquecerei Se eu souber que o sonho teu Foi o mesmo sonho meu Boa noite, amor Ele sonha enfim Pensando sempre em mim Na carícia de um beijo Que ficou no desejo Boa noite Meu grande amor Boa noite Meu grande amor Boa noite 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 Boa noite